Neste vídeo eu quero lhe mostrar excelentes dicas e funções do Galaxy A32 5G. Este vídeo é a parte 1 porque o Galaxy A32 tem tanta função que eu separei em duas partes e você deve conferir tudo pra saber como utilizar melhor o seu celular. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. A primeira coisa que eu quero aqui te mostrar é que esse celular, né, ele tem quatro câmeras, né, como você pode ver e às vezes as pessoas podem não saber como é que faz pra utilizar cada uma delas. Então aqui, ó, vou utilizar aqui esse cadeado e eu quero mostrar aqui pra você, ó. O cadeado ele tá aqui posicionado, né? Ele tá na câmera principal, vou colocar nesse aqui do ladinho aqui, ó, e ele vai, ó, pra uma câmera grande angular, tá vendo? Que aumentou aqui o local e você também pode, ó, dar zoom e você ter aí mais opções de como você quer tirar a foto, legal? Uma outra coisa também que você pode fazer é utilizar a câmera macro. Temos aqui também uma câmera macro. Pra você utilizar a câmera macro também é bem fácil. Você vem aqui nesse mais, você clica no mais, aí tem aqui escrito, ó, tá vendo, ó, macro? Você clica no macro, aí você deixa assim um pouco mais perto. Se você deixar longe, não vai focar direito, você deixa um pouco mais perto e aí assim você consegue tirar a foto do que você quiser, que seja pequeno, tá bom? Então, é assim que você consegue ativar aqui as câmeras e a câmera de selfie vai ser nesse botãozinho de modo normal, no modo geral, beleza? Uma outra função também aqui do celular é você colocar o filtro de luz. O filtro de luz ele serve pra você não ficar com essa imagem tão azul, tão forte nos seus olhos, assim evitando, né, que o seu olho fique cansado com esse tipo de luz. Pra isso, você vem aqui em visor. Aqui dentro do visor vai ter esse nome aqui, ó, proteção para conforto ocular aqui no Galaxy A32. Tem outros modelos que pode estar escrito filtro de luz, mas aqui no Galaxy A32 é proteção para conforto ocular e quando você clica aqui, você vai conseguir, olha só, não sei se você conseguiu perceber, mas a cor da tela tá um pouquinho diferente. Eu vou colocar aqui no máximo, talvez pra você ver a diferença, ó, fica um pouco mais amarelada. Uma outra forma que você também pode fazer isso é vir aqui por cima. Você vem, arrasta pra baixo e você coloca aqui, ó, proteção para conforto ocular. E aí diminui essa luz tão forte em seus olhos. Aqui no Galaxy A32 a sua biometria não é na tela. Tem um botão aqui de biometria que também é o mesmo botão de ligar e desligar. E eu quero agora mostrar pra você como é que você faz pra ativar essa biometria. Você vem também aqui em configurações. Dentro de configurações vai ter a área escrito biometria e segurança. E aqui dentro temos impressões digitais. Clicando em impressões digitais, você aqui vai ter que colocar o seu código que você já ativou pra começar o celular. Eu vou colocar aqui o meu. E após isso eu posso colocar impressões digitais. Aqui eu já tenho uma ativada e eu posso colocar mais outras. E depois que você fizer isso, né, você pode colocar até três impressões digitais. Você pode colocar em dedos diferentes. Eu aconselho deixar dois no mesmo dedo pra ficar mais fácil de você conseguir aqui bloquear e desbloquear o seu celular. E colocar uma outra em outro dedo caso queira. Com isso você vai conseguir com o celular bloqueado, desbloquear ele aqui com a sua digital como eu vou fazer agora. Vou clicar aqui, olha só, eu consegui mais uma vez bloqueando e ele sendo ativado através da minha impressão digital. Além disso você também consegue fazer uma outra forma de desbloqueio que é o desbloqueio facial. Que você também vem aqui em biometria e segurança na mesma área e tem aqui reconhecimento facial. Você clicando aqui, depois de você colocar a sua área de desbloqueio, você vem aqui, olha. Aqui no meu caso tem remover registro facial. Vou tirar aqui rapidinho. E vou colocar aqui, olha, registrar rosto. Com isso você vai colocar se você usar óculos ou não. Você vai continuar e ele vai pedir pra que você posicione no seu rosto, que é o que eu irei fazer aqui agora. E após ele fazer todo o reconhecimento do rosto, você vai conseguir desbloquear o seu celular apenas, olha só, está agora ativado, apenas com o seu rosto. Como você vai fazer isso? Olha só, eu vou aqui bloquear meu celular. Eu vou apertar aqui e vou colocar na posição dos meus olhos, do meu rosto. E olha só, ele apareceu como desbloqueado e é só eu arrastar que ele irá desbloquear. Mais uma vez pra você ver. Vou colocar aqui pro meu rosto. Olha só, o cadeadinho abriu e desbloqueou. Essas são as duas formas de você fazer com biometria ou então reconhecimento facial. Uma outra função aqui também que tanto ajuda a proteger os seus olhos como também economizar bateria é você colocar o ajuste de brilho aqui no celular. Você vem aqui em configurações, dentro de configurações em visor e tem aqui, olha, brilho adaptável. Nesse brilho adaptável, o meu aqui já está ativado, eu vou aqui desativar e vou aumentar aqui o brilho. Aqui nesse formato manual, ele vai ficar sempre nesse brilho aqui. Se eu ativar esta opção de brilho adaptável, ele vai reconhecer a luz no ambiente e irá colocar a luz que é necessária pra mim. Aqui no caso, é desse jeito aqui. Se tivesse um ambiente mais escuro, ele iria aumentar. Se fosse um ambiente ainda mais claro, talvez ele iria diminuir ainda mais um pouco. Então, é uma opção muito boa pra você tanto economizar bateria e não utilizar também uma luz tão forte em seus olhos. E eu quero agora te dar uma dica bônus que vai te ajudar a ter melhor acesso aqui no seu Galaxy A32 5G, que é você se inscrever aqui no canal. Vai, se inscreve aqui no canal, que tem sempre conteúdo interessante, tecnologia, dicas, opções de compra e muito mais. Então, fica aqui sempre ligado no canal, que você vai gostar do conteúdo. Um conteúdo que vai estar sempre ajudando a você, beleza? Uma outra função aqui bem legal, que já está ativada aqui no meu celular, é você conseguir ver aqui o percentual que falta, que sobra da bateria do seu celular até ele descarregar. Para isso, você vem aqui em configurações, depois você entra na área de notificações, entra aqui na área também de configurações avançadas, e depois de configurações avançadas, vai ter aqui, ó, exibir porcentagem de bateria. Você pode deixar desativada ou ativada, para que assim você consiga saber quanto falta para a sua bateria acabar. Uma outra coisa aqui bem legal de função aqui do celular, que você consegue organizar a forma que fica os seus aplicativos. Aqui no caso, você vai ver como você consegue organizar. Olha só, você segura o seu dedo, pressiona o seu dedo em uma área branca, ou então você põe uma diminuição, como se fosse um zoom diminuído na tela do seu celular. Ou assim, ou então você segura em uma área que não tenha assinado nenhum aplicativo, e você vai vir para esta área aqui. Aqui nesta área, você clica em configurações. Clicando em configurações, você vai ter aqui, ó, grade da tela inicial e grade da tela de aplicativos. Primeiro eu vou te mostrar a grade da tela inicial, como é que você faz para mudar. Você, quando clica aqui, olha só, você vai ter que a opção de 4 por 5, que é 4 aplicativos em uma linha por 5 colunas, que é o que está agora. Eu posso mudar 4 aplicativos para 6, 5 para 5, 5 para 6. Aí você põe como você quiser, e nisso também já vai mudar um pouco a maneira que fica o tamanho e a organização da sua tela inicial e os seus aplicativos. Depois você pode também melhorar um pouco ele manualmente. Vou deixar como é que estava, e aqui também você consegue fazer, mexer na grade da tela de aplicativos, que é a área quando você abre para ver todos os aplicativos que você tem. E da mesma maneira, você vai mudando também a quantidade pela tela, e vai mudar também aqui o tamanho dos aplicativos, como no outro caso também. Uma outra coisa bem legal aqui em funções que é parecida com isso, que tem a ver com isso, é quando você minimiza, ou daquela outra maneira, você pode também apagar, excluir alguma página, ou você adicionar página. Aqui no caso, se eu adicionar aqui, eu vou poder colocar outros aplicativos. Olha só, adiciono mais uma página aqui, posso colocar outros aplicativos aqui dentro, mas agora eu vou remover ela e vai voltar a ter apenas duas páginas aqui na tela inicial. Bem legal, né? Aqui sobre visão ainda, você pode melhorar o tamanho das letras dos aplicativos. Para isso, você também vem aqui em configurações, depois em visor, vem depois de visor tamanho e estilo da fonte, que está bem aqui, e você consegue aqui, ó, aumentar o tamanho da letra. Aí você clica e você vê que o texto vai ficando num tamanho maior, conforme a seleção que eu vou fazendo, e assim você utiliza aquele que mais te agrada, né? Ó, está demorando um pouquinho, mas aí ele carregou, então já saiba que isso pode acontecer. E eu vou voltar na forma que estava aqui desde o início, e além disso, você pode colocar toda a fonte, né, que seja em negrito, então vai ficar tudo bem mais preto, bem mais vivo. Mas aí você coloca, se você quiser, tem aqui essa função aqui no celular para você ativar também. Uma outra coisa também que tem a ver com a visão, é você colocar ou não botões aqui de atalho na tela. No meu, está sem nenhum botão, e eu vou te mostrar que provavelmente vai ser a forma que vai vir no seu celular, e depois, se você quiser, você pode mudar. Para isso, você também vem em configurações, depois você vem aqui também em visor, depois de visor, você vem aqui na barra de navegação. Você vai encontrar essa opção aqui no celular, bem aqui, ó, barra de navegação. Aqui você coloca, se você quer botões na tela, se você quer fazer uma operação aqui na tela de forma diferente. O seu, provavelmente, vai vir assim, com botões, e eu vou sair aqui para mostrar para vocês agora, olha só. Apareceu botões aqui para mim, e eu vou voltar por aqui, vou na Home aqui, ver todos os aplicativos que estão abertos por aqui. Então, essa é a forma que você pode mexer aqui no celular. Eu não vou utilizar essa, eu vou utilizar conforme estava, vou voltar lá, e vou mostrar as outras opções que também temos aqui dentro para você. Olha só, eu vou deixar nessa daqui, ó, gestos de deslizamento, e ele vai mostrar aqui como é que funciona e como é que eu quero. Então, você tem essas opções, depois você pode olhar aí quietinho, e aqui ele vai te dar várias formas que você pode utilizar aqui esses tipos de gestos, tá bem? E os tipos de opções de forma que você pode aqui utilizar. Eu vou te deixar nessa daqui mesmo, e você escolhe a qual você quer. Uma outra acessibilidade que o celular dá é você conseguir abrir alguns tipos de aplicativos que você pré-configurou de maneira rápida, como eu acabei de fazer aqui, que são os gadgets. Aqui são os aplicativos ao qual está configurado para eu ter um acesso rápido, e eu vou mostrar para você como você ativa e desativa. Você vem em configurações, depois em visor, e aqui depois em visor você rola aqui para cima, e tem aqui a área escrito painéis gadgets. O meu está ativado, e eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, olha só. Eu vindo aqui na área de configurações, clicando bem aqui, eu posso adicionar ainda mais. Adicionar contatos, adicionar seleção inteligente para uma captura, eu vou adicionar tarefas, e pronto. Está tudo isso adicionado. E quando eu voltar aqui no meu gadgets, eu vou colocando para a lateral, e vai abrindo os outros que eu selecionei. Muito legal, né? Bem legal aqui, uma das acessibilidades que temos no Galaxy A32 5G. Esse vídeo é a primeira parte, eu irei trazer depois um outro vídeo com mais dicas e truques para o Galaxy A32, que vai ser a parte 2. Se você gostou desse vídeo até aqui, eu peço o seu like, e também que você comente para mim se você achou legal todas essas funções que temos aqui no Galaxy A32 5G, beleza? Agora você já sabe muitas funções que este aparelho tem, e eu espero que você utilize elas muito bem. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!